Estou de volta com o recado para os trabalhadores com mais de 60 anos. O governo federal divulgou hoje as datas para o pagamento do PIS-PASEP em 2018. Vamos falar com o repórter Rubens Nakato mais uma vez. Agora ele está em uma agência da Caixa Econômica Federal na região central da cidade. Nakato, quem tem direito a esse benefício? Olha, a Casa Grande tem direito a esse benefício aí, né? Ao fundo de cotistas, o trabalhador do setor público ou privado que tenha contribuído para o PIS ou o PASEP até 4 de outubro de 1988 e que não tenha feito o resgate total do saldo, viu? Neste ano, 12 milhões e meio de trabalhadores serão beneficiados com essa medida que, segundo o governo, vai injetar mais de 23 bilhões de reais na economia. Como você disse, o calendário, a partir de hoje, como foi divulgado, é bom ficar atento. Olha só, a partir de 8 de janeiro, hoje, saque para mulheres com idades a partir dos 62 anos e homens com idades a partir dos 65 anos. Na ordem cronológica, no dia 22 de janeiro, crédito em conta corrente para idosos com idade a partir dos 60 anos e que tenham conta na Caixa ou no Banco do Brasil. E a partir do dia 24 de janeiro, saque para todos os idosos aí com idades a partir dos 60 anos. Agora, olha só, uma ressalva, quem tem 70 anos ou mais e também herdeiros de cotistas falecidos, o saque já está liberado também a partir de hoje, não é preciso seguir o calendário. A Caixa Econômica Federal é responsável por 70% dos pagamentos do PIS e o restante do PASEP pelo Banco do Brasil. Os beneficiários aí dessa medida podem pedir solicitar mais informações também pelos canais de atendimento nos bancos. Casa Grande. É importante ressaltar, quem já tem conta corrente em algum desses dois bancos vai receber automaticamente esse dinheiro já depositado. Fica muito mais fácil. Obrigado, Vila Cato, pelas orientações. É sempre importante trazer dicas como essa, ainda mais nesse comecinho de ano. num dinheiro que não estava previsto, é sempre muito bem-vindo. Infelizmente, a gente não tem direito a isso, mas a gente ajuda quem está em casa a conseguir ter acesso. Valeu, obrigado pela sua participação. E quem perdeu alguma informação, quiser rever o calendário, é só acessar o nosso portal de notícias. E o sbtinterior.com, lá você consegue ter acesso a todas as informações sobre o saque aí do PIS PASEP.